Galera, no Papo Foda de hoje, eu vou bater um papo muito produtivo com o fera aqui, o grande Christian Barbosa. Galera, em primeiro lugar, o Christian, eu tava num bate-papo aqui de aquecimento com ele, eu já, vários insights, vai ter muita coisa boa nesse vídeo. Então eu vou colocar depois todos os canais do Christian, o cara que você tem que acompanhar. Primeiro, coração bom, cara do bem, com astral legal. Muito obrigado. Muito conhecido, obrigado por deixar essa obra pra galera, pela triagem do tempo. Triagem tem quanto tempo, em Christian? Eu lancei a triagem em 2004, foi o meu primeiro livro. E eu tô relançando ele agora, nesse ano, uma nova versão que sai em abril. Best seller absurdo, né? Best seller absurdo, é o livro mais vendido de produtividade do Brasil, tem muita pesquisa embaixo dele. Enfim, são mais de 13 anos de estudo, 14 anos de estudo, sobre produtividade e condensados aí no livro. Christian, pra galera que tá conectada, galera do bem, eu falo que o exército é tudo bem, né? Quando as pessoas boas se encontram, conta um pouquinho, quem que é o Christian? Porque, puta, eu já fiquei encantado com a tua história, né? Começou novo pra caramba, conta um pouquinho, quem que é o Christian? Cara, o Christian é um cara que aprendeu a aproveitar o tempo. Acho que esse é o Christian, então eu faço coisas hoje que me permitem usar meu tempo de uma forma focada no importante. Acho que isso é a pegada. Eu comecei muito jovem, eu tinha 14, eu sempre gostei de tecnologia, nasci programador, então eu programava desde criança, e aí com 14 pra 15 anos eu me tornei um dos profissionais mais jovens da Microsoft do mundo, porque eu tinha um tesão de querer criar uma empresa desde os 7 anos de idade de tecnologia. Não tem esse guias, empreendedor? Desde muito jovem, ninguém queria, mas é uma longa história. Mas resumindo, aí eu abri minha primeira empresa com 15, depois dessa certificação da Microsoft, que eu não queria trabalhar lá, eu queria minha própria empresa. Essa empresa acabou crescendo muito, quando eu tava com 18 anos, essa empresa era líder de mercado, a gente tinha centenas de profissionais trabalhando na empresa, a gente tocava os principais projetos de portais de conteúdo no Brasil, então eu tava trabalhando demais, porque era uma época com 18 anos. E era meio que na escola, então assim, eu tinha escola, eu tinha que fazer prova de matemática na escola, eu não tenho tempo pra empresa, então os nossos professores foram muito amigos comigo. Que legal. Às vezes ligava um cliente lá, falava assim, ó, estamos com problema no, sei lá, a gente tem vários clientes, ligava, ó, o pessoal da Globo tá ligando que tá com problema no portal. Eu tava no meio da prova, eu tinha que sair pra tocar, ajudar o time. Foi uma experiência bacana, só que nisso, eu me envolvia tanto com o negócio que eu trabalhava demais, 16 horas, 18 horas, e eu comecei a ficar mal. Eu ficava doente toda hora, pelo menos uma vez por semana tinha um piripá, que eu ia muito médico. E aí eu comecei a ter uma coisa que agravou, comecei a ter um refluxo, uma gastrite, depois uma gastrite erosiva, depois uma úlcera. Depois eu comecei a ter sangramento mesmo, eu comecei a até vomitar sangue, na pior dos momentos, com 18 anos, tava magro, cheio de planta de saúde, ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não tinha vida. Segunda, domingo, trabalhando ali 24 por 7. E aí foi onde o médico, quando eu fazia uma biópsia, porque eu tava com um tumor, eu tinha que ver se era benigno ou maligno, o médico falou assim, cara, tem 18 anos, tem que parar e rever a tua vida, faz um curso de meditação, de yoga, gestão do tempo. E quando ele falou gestão do tempo, eu achei idiota, porque, pô, minha formação toda é computação, a temática e tal. Mas eu falei isso com a minha secretária, ela me inscreveu num curso de gestão de tempo, porque eu fui contra a minha vontade total. Fui naquele curso, curti, eu falei, cara, isso aqui vai salvar a minha vida. E aí fiz o curso dos caras, eu sou nerd, né, então eu fiz o curso dos caras várias vezes. Quando eu fazia a quarta vez, eles me chamaram pra ser instrutor deles no Brasil. E isso realmente eu vi que, nesse período de quase 4 meses, a minha vida mudou muito. Eu comecei a não trabalhar mais sábados, domingos também não, eu comecei a fazer faculdade de verdade, porque eu bombei dois anos por falta, enfim. Minha vida deu uma mudada ali, deu uma guinada. E aí eu falei, puxa, olha só como é possível a gente ter muito mais controle do nosso tempo. E aí esse hobby, eu acabei virando instrutor de várias outras consultorias nesse segmento. E até que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tô ensinando pra três. Três empresas que não eram brasileiras, eram internacionais, eu falei, quando as três funcionam mais? Porque eu sempre tenho essa coisa de pesquisa na cabeça. Você gosta de dado, eu gosto disso, né? Eu gosto de número. Eu gosto muito, né? Pessoas mentem em números não, né? Exatamente. Número não tem intuição, é ou não é? Exatamente. E assim, quando a gente fala de produtividade hoje, o que você vê hoje muito aí no YouTube e tal, e muita gente fala assim, ah, faz isso, acorda tal coisa, toma tal coisa e vai melhorar a sua produtividade. Eu sempre pergunto, por quê, né? E eu tinha ali, eles vinham lá no estrelamento e falavam coisas assim, ó, planeja assim, prioriza assado, tal. Eu falei, pô, mas será que isso funciona de verdade? Aí eu peguei três, essas três metodologias, coloquei dentro de um software, porque eu tinha uma empresa que fazia software. A gente criou um software e a gente colocou, embarcou os métodos lá. E eu falei assim, ó, vamos ver qual funciona mais. E o produto era customizado para aí, sabe? Para você vai dar esse método, para você outro. Eu falei, o que funciona mais eu vou ficar como instrutor e aí vendo o software para essa empresa e faça uma parceria que era seu no interesse. Software gestão de produtividade. É, gestão de rotina das pessoas. Quando a gente bateu um volume de dados bem interessante, com mais de 10 mil usuários, o que aconteceu? Eu falei, vamos analisar os dados e ver qual delas funciona melhor. O que eu cheguei na conclusão? Que nenhuma funcionava melhor. Muito pelo contrário. Tinha coisas que eu estava lá, ensinava em sala de aula, que quando o cara fazia direitinho, porque o software tinha uns assistentes para isso, sabe o que acontecia? Nada. O cara perdia a performance, ele gastava mais tempo. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Falei, caramba, a gente está ensinando uma mentira. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses dados, levei para essas empresas e falei, olha, o que vocês estão falando, isso aqui é zero, não funciona, joga fora isso. Mas isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Olha só o que as pessoas fazem que dá certo. E aí quando eu mostrei isso para os caras, os três me presenciaram. Não quiseram saber e tal, eu fiquei louco com aquilo. Falei, cara, então eles estão ensinando uma mentira. Isso foi de 2002 para 2003. E aí eu falei, quer saber? Deixa eu investigar um pouco mais esses dados e entender o que funciona de verdade aqui, que eu posso agrupar e replicar. E aí eu vou ver o que acontece. E eu nem tinha ideia de lançar um livro sobre isso. Mas aí eu achei os dados, desenvolvi as técnicas que realmente funcionavam baseado no que a ciência estava mostrando, o que a estatística estava mostrando das pessoas. E aí para provar isso, eu acabei lançando um livro, que na verdade foi uma gestão do meu tempo, porque eu estava fazendo o meu TCC da faculdade, então eu aproveitei. Boa. E aí lancei o Tríade do Tempo, que acabou virando um grande sucesso. Por quê? Porque as pessoas das empresas que compravam o livro, liam e começavam a testar isso no seu dia a dia. E o resultado era incrível comparado com o que já tinha. E aí comecei a ter uma demanda absurda para falar desse assunto. Só que eu tinha uma empresa grande, eu acabei fazendo uma fusão na época com um grande cliente meu, que era uma agência de propaganda da Prax, que era o Axon Viveto, o Javier Lucet. Fiquei sócio deles durante três anos, depois vendi esse negócio para me dedicar a esse assunto de produtividade. Aí foi que eu fundei a Tríade, e hoje a gente atende a maior parte das maiores empresas do mundo nesse segmento de produtividade. E fundei um fundo, na verdade uma empresa de investimentos para investir em startups, que é o negócio que eu faço até hoje. 56% do mercado nacional, né? A gente atende hoje mais de 54% das maiores empresas do Brasil e 8% das maiores empresas globais. E a gente tem dados, por exemplo, hoje, se você pegar o teste da Tríade, que basicamente todas as escolas de coaching ensinam aqui no Brasil, a gente tem fora do Brasil um monte de escola ensinando, a gente tem mais de 3 milhões de testes válidos de pessoas sobre Tríade do Tempo. E quando eu falo de tempo, o cara vai, eu vou tirar um suco desse cara aqui, porque ele tem, isso que é legal, você tem um grande plan de review, né? Você planeja, executa, revisa com o dado. Planeja, executa, revisa. E é uma aprimoração contínua, verdade ou não? Claro. Três anos que funcionava, dez anos atrás. Ainda mais porque, pô, o Tríade era de 2006? 2004. 2004. Eu tenho certeza que evoluiu muito o processo. Exatamente. E a primeira coisa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele falou uma coisa que já chamou a atenção. Ele falou assim, Caio, o que tem de mito aí fora? Porque isso é uma bênção e uma maldição também, né? As pessoas estão olhando, não sei para qual mídia social, sei lá, YouTube, Instagram, sei lá, Facebook. O acesso à informação já é tão fácil, que por um lado é uma bênção, mas por outro não é uma maldição. Às vezes tem tanta coisa, tanta coisa, tanto mito de produtividade ou não? A gente estava falando agora do famoso, tem algo aí no mundo chamado famoso Clube das Cinco da Manhã. Tem gente que acha que acordar cinco da manhã é um indicador que o cara, não, se você acordar cinco da manhã, você vai mudar o mundo. Exatamente. Eu falo isso porque eu acordo cinco da manhã e a coisa mais incrível de eu acordar cinco e pouco da manhã é porque eu gosto de valorizar a minha saúde, então a minha manhã é só para mim, eu não produzo nada. Isso aí. Sabe, eu gosto de ficar duas horas numa boa academia, é uma terapia para mim, eu gosto de fazer exercício com tranquilidade, é um tempo que é como se fosse um ritual, e como eu não gosto de desperdiçar horas de extrema produtividade, que eu sou um cara muito diurno, amanhã eu sou muito produtivo, é importante você entender onde você funciona, eu gosto de acordar cedo, mas tem gente que acha que acordando cedo você vai poder mudar o mundo. Como que você vê isso? Porque isso é verdade ou mito? Cara, isso é um mito, em primeiro lugar. E essa é uma das coisas que mais impressiona, porque hoje a gente tem que gerar conteúdo para os nossos canais. Perfeito. Então o que acontece? Muita gente tem que gerar, então você tem no mercado muita gente tentando aparecer nas mídias sociais, nos blogs, etc. Só que o que esses caras fazem? Às vezes não é nem por mal, eles vão lá, vem um americano falando alguma coisa, vem uma pesquisa, um parágrafo, uma pesquisa, gravam um vídeo sobre aquilo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E vou dizer, 90% de tudo que eu ouço hoje nos canais brasileiros sobre produtividade, é lixo embarcado num vídeo bonito. Então assim, pouca coisa tem de fato. Ou quando a pessoa está falando, nem sabe o porquê está falando. Então esse mito dos 5 da manhã, que acordar às 5 da manhã, você vai ser muito mais produtivo, vai mudar o mundo. Aí eu pergunto, quem te falou isso? Tem muitas pessoas, eu até fiz um vídeo no meu canal sobre isso, detalhando esse assunto, porque tem pesquisa interessante sobre isso. Muitas pessoas sim, são produtivas de manhã. Então se você acorda às 5 da manhã e quer mudar o mundo, e para você funciona, parabéns, ótimo para você. Realmente é bacana. Ninguém te interrompe, é o momento que você pode ter mais foco, etc. Agora, e se você for o cara que se acordar às 8 da manhã está podre? E se você for a pessoa que, às 4 da tarde, é que você começa a ter o teu pico produtivo? E tem muitas das nuances do seu negócio, né? O seu negócio funciona mais de manhã, funciona mais de noite. Cara, eu tive uma agência que era do grupo da W Brasil, do Washington e Veto, e ali a gente tinha redatores premiados, a gente tinha designers premiadíssimos no mundo inteiro. E às vezes eu tinha caras que chegavam na agência às 2 da tarde, porque de manhã o cara estava podre, ele não conseguia funcionar. Então se eu chego para esse cara que é podre de manhã e falo, você vai ter que acordar 5 da manhã para funcionar? Isso não existe. Tem muitos mitos hoje em todos os negócios. E as pessoas depositam muita confiança no mito e transferem muita responsabilidade para ele, verdade ou não? É verdade. Eu falo isso, porque como eu acordo cedo, muitas pessoas caem, eu acho que eu não vou conseguir chegar onde você está, porque eu não consigo acordar cedo. Eu já tentei acordar cedo, você não consegue. Você não precisa. Entenda o que funciona melhor para você. Eu falo para todo mundo, plan de review, planeja, executa, revisa. Para mim funciona, para mim é legal. Às vezes para você não. Mas é importante saber que quando você transfere a responsabilidade para um mito, verdade, nessa confiança, mas para o Christian, para uma pessoa que está ouvindo sobre produtividade agora, tempo agora, e você já está nesse mundo, qual você acha que é a tua regra de ouro? Uma coisa, sabe, quando você pensa em regrinha de ouro da produtividade, o que vem na cabeça do Christian? De um cara que sabe, é expert nesse tema. Duas coisas. Uma pessoa comum ali. a primeira coisa é ter muita clareza do que você quer. Porque hoje eu vejo que muitas pessoas, elas acabam gastando muito tempo à toa porque elas têm uma pseudo-ilusão do que elas querem. E elas não sabem direito. Então, quando elas vêm tão envolvidas no negócio e quando vão ver, perdi uma semana, um mês, um ano, uma vida, fazer uma coisa que eu não queria. Então, separar um pouco para você se conhecer e entender, cara, o que eu quero de verdade e o que eu não quero para mim? Isso ajuda você a não gastar tempo com as coisas à toa. Agora, a segunda coisa que eu digo que é fundamental para as pessoas que estão assistindo a gente é a pessoa aprender a planejar. É incrível, cara, como as pessoas gastam tempo à toa porque não sabem planejar. Então, olha só, e aí tem outro mito também que fala assim, não, o importante é ter energia. Se eu tiver energia, um cara disposto, cara, o mundo vai mudar. Isso é uma verdade, uma meia-verdade. De nada adianta um cara cheio de energia, um cara totalmente disposto a ser um bom planejamento. Eu invisto em startups há muitos anos e eu já tive sócios que tinham um nível de energia absurda sem nenhum planejamento. Sabe o que aconteceu com esses caras? Nada. Por quê? Não adianta você pegar uma gasolina excepcional e botar num carro que está com um tanque furado ali. Esse carro vai andar um pouco mas quando acontecer não vai acontecer nada. E também não adianta pegar gasolina, um carro excepcional e botar gasolina alterada. Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. Mas planejar é fundamental. Você tem uma ideia? A média que as pessoas conseguem ganhar de tempo por dia, uma média porque é claro que tem gente que ganha muito mais mas é 50 minutos diários quando ela aprende a planejar do jeito correto. Tem várias formas de planejar do jeito correto. Eu venho pesquisando isso há muito tempo. O planejamento que as pessoas têm um resultado maior a mais longo prazo é obviamente o planejamento da semana inteira onde você observa o que está acontecendo. É o que eu mais gosto do planejamento de semana. Ele é um clássico da gestão de tempo vem do tempo de Abrão Lincoln enfim, tem toda uma história sobre isso. Só que o que a gente começou a perceber? Nesse mundo eu defendia isso no livro de 2004 agora no livro que eu estou lançando agora em 2018 é o que eu comecei gostando mais para o semanal. Muita gente tem muita dificuldade em fazer o semanal. Então o que acontece? Ela começa faz um, dois dias depois ela morre e não consegue fazer. Aí eu comecei a pensar qual o melhor método de planejamento? Qual é o mais resultado? E aí a gente chegou numa conclusão seguinte, olha talvez o semanal ele seja bom sim para as pessoas que estão mais habituadas que tenham já um nível de planejamento maior mas se o cara está começando ele se perde. O pior modelo de planejamento é o diário. Então a gente aprovou isso. O que é que é o diário? A pessoa que chega de mim e fala o que eu vou fazer hoje ou o que eu vou fazer no dia seguinte está à noite o que eu vou fazer no dia seguinte. Então quem planeja o dia ele está focado nas urgências ele não consegue colocar o importante na frente ele está muito reativo ao que está aparecendo. Então esse é o primeiro ponto. Agora tem um planejamento que é intermediário que a gente pesquisou que eu chamei de planejamento tríade por quê? Porque ele é de três dias e foi uma coincidência eu falei assim será que dois dias é melhor? Será que quatro dias? Cinco dias? Então a gente testou das pessoas que começam a planejar a dar um resultado incrível. Então se hoje for segundo se você planejar a sua terça a sua quarta e a sua quinta o seu resultado vai ser muito às vezes no começo muito melhor do que às vezes você tentar planejar a semana inteira. Então é o tempo de correção você não perde uma semana a adaptação. Então assim uma coisa interessante outro dia eu vi uma pessoa replicando sobre isso e ela falou uma coisa errada. Então quando replicar tem que replicar direito. Porque olha só você faz três dias o quarto dia o que você tem que fazer? Tem que ser um momento de replanejamento para frente. Porque se você não cria esse contexto você planeja para segunda, terça e quarta na quinta você volta para o dia planejamento do dia e a sexta morreu porque você já deixou acontecer. E aí você se perde. Então não. Tem que planejar três dias no quarto dia você é o momento a primeira atividade é replanjar os próximos três dias. Então você faz ciclos de três dias. O resultado é muito incrível. Não acredita em mim experimenta. Tudo que eu falo tem base. Isso é legal. Vai lá experimenta. Experimenta a melhor coisa que tem, né? E ele falou algo muito legal nos bastidores antes eu falei assim Christian o que você enxerga sobre workaholic ele falou uma coisa muito interessante workaholic é péssimo é muito melhor você ser work lover Exatamente. Verdade ou não? É porque você é um cara que gosta de trabalhar eu amo você é um cara que amo você tem energia está focado Eu gosto de trabalhar eu tenho hoje cara, são muitas empresas dentro da Dream Maker obviamente que a gente está investindo tem as empresas que eu tenho maior participação então assim eu trabalho dez horas por dia é o que me faz feliz o que me faz feliz então por exemplo esse ano inclusive eu quis fazer um acordo comigo e trabalhar nove mas sabe o que acontecia? Eu trabalhava às nove e eu falava assim cara, uma vez faltou alguma coisa faltou alguma coisa e eu estou aqui à toa vendo série e tal vamos mais uma horinha então eu falei assim cara, eu ainda não estou no ponto de trabalhar nove o que define quantas horas você deve trabalhar é aquelas horas que me dá resultado traz equilíbrio ao mesmo tempo e não prejudica o equilíbrio e o resultado das outras pessoas porque isso é muito importante porque assim se eu estivesse trabalhando dez horas prejudicando o tempo com o meu filho com a minha família minha esposa com as pessoas que são importantes aí o meu limite estava ultrapassando o limite deles e aí eu teria resultado mas eu não teria equilíbrio então assim a gente tem que amar o que a gente faz dedicar muito àquilo e se é quatro horas para um seis horas para outro dez horas para um doze horas para outro não tem problema nenhum com o número esse é o único lugar que número não vai importar desde que você tenha equilíbrio com o resultado perfeito e quando a gente fala muito de paixão o que você falou a gente estava conversando não existe uma fórmula mágica trabalhe cinco descanse dois porque o que eu falei para ele por exemplo meu trabalho eu tiro energia do meu trabalho eu me sinto vivo no que eu faço como eu sinto me vivo com o meu filho com a minha esposa o meu trabalho é uma coisa que me preenche eu me sinto vazio então é muito importante você vai encontrar no seu equilíbrio no seu movimento é importante você respeitar os sinais eu falei assim minha principal técnica de encontrar meu equilíbrio foi aprender a negociar com a minha família verdade ou não você sentar com as pessoas que você ama como é que está para você aprender a fazer boas perguntas você teve essa dificuldade ou não eu tive sem dúvida porque obviamente eu sou um cara eu fui pai muito jovem também minha vida foi muito antecipada então eu fui pai com 18 anos a minha esposa que tinha 16 então é uma longa história mas enfim que eu conheci pela internet porque eu fazia o chat do portal enfim mas no começo quando eu comecei a ser pai eu não era pai eu era um cara viciado em trabalho que não tinha tempo para nada então eu não fui pai durante uns 2, 3 anos eu Christian demorei para ter esse princípio porque quando eu era criança eu também não gostava de brincar então também eu não transportei isso para o meu filho no começo eu me sentia culpado mas eu não gosto de brincar de carrinho mas eu não gostava de brincar de carrinho quando eu era moleque eu gostava de programar quando eu tinha 7, 8 anos então assim essa adaptação e essa negociação com a família e comigo mesmo de entender o que que era bom o que que não era bom para mim demorou um pouco mas quando eu cheguei nessa conclusão e assim com o apoio da esposa com o apoio dos filhos com o apoio da família o meu próprio apoio de entender isso essa negociação ficou tão fluida que hoje a gente tem o melhor tempo de qualidade na nossa vida qual foi o principal desafio que você teve na sua carreira? o principal é injusto com os outros porque cada desafio tem a sua importância mas se você pudesse pegar um desafio que você acha que foi esse encontrar o seu equilíbrio? eu acho que encontrar o meu equilíbrio foi muito sem dúvida nenhuma foi muito importante mas acho que conseguir crescer no mercado que eu cresci de produtividade que é um mercado eu vim de TI então de TI eu tive muito sucesso e quando eu entrei no mercado de RH para entrar dentro de uma empresa para falar com o recurso humano olha a gente vai elaborar um plano de treinamento um plano de mudança comportamental no teu time reduzir reuniões isso foi o maior desafio foi muito difícil foi um recomeço total no outro nicho e as pessoas pensam assim foi fácil fazer isso se eu começasse hoje eu faria isso de novo primeiro que foi muito difícil então assim eu tinha uma situação financeira obviamente extremamente confortável uma dependência financeira que me permitiu fazer o que? ficar muitos anos sem ganhar dinheiro com a produtividade mas era a minha paixão então esse é o ponto se eu fosse começar hoje do zero e não tivesse a estabilidade financeira que eu tenho o que eu faria seria coisa completamente diferente porque hoje o mercado muda muito e tem muita coisa diferente hoje acontecendo então a gente tem que sempre o que você falou olha o que está acontecendo planeja revisa e vê o que fazer o que vai mudar e se você pudesse emprestar para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro se você pudesse emprestar uma habilidade sua que você tem que você fala assim uau uma pessoa que está começando uma jornada agora que está no seu caminho que está na sua trilha se você pudesse emprestar uma habilidade do Christian assim pega essa minha que faz uma diferença do cacete na minha vida qual você emprestaria agora um super poder desse herói aqui cara eu sou bom de planejamento hoje acho que a capacidade de tocar múltiplos negócios de planejar o meu próprio tempo meu equilíbrio de planejar as coisas hoje é a minha maior habilidade então eu não é e o legal é o seguinte quando eu estava lá atrás eu era péssimo de planejar tudo que eu planejava dava errado tudo que eu fazia dava errado então não que eu acerte 100% porque o bom de planejar é que você planeja para estar pronto a minha definição de planejamento é você não planeja para saber o que você vai fazer você planeja para estar pronto para as coisas que você não tem a menor ideia de que vão acontecer mas que vão acontecer sem te estabilizar aquilo que você quer então te mantém te mantém na linha te mantém no trilho e eu percebo que da tua característica mais importante do que planejar às vezes não é você cumprir 100% não é você não perder o eixo da caminhada é não perder o seu equilíbrio é não perder o contato com o que é fundamental para você com os seus valores o que é importante com aquelas coisas que fazem a diferença na sua vida e muitas vezes as pessoas estão se perdendo nisso não que eu não me perca eu erro pra caramba eu me perco também algumas coisas mas quando eu me perco e cai a noção do erro eu tenho que falar puxa, errei aqui aprendi com isso e vamos pra frente galera, bati um papo com esse cara incrível, irmão obrigado demais obrigado a você pelo convite recomendo muito a trilha de do tempo pô, best seller desde 2004 2004 parabéns, irmão sou um cara que você me inspira ainda tão jovem não dá pra acreditar que esse cara vou falar sua idade 38 anos de idade enfim é muito bacana perceber essa intensidade verdade ou não? é isso aí essa intensidade acho que não tem idade eu acho que às vezes as pessoas olham eu tinha 15 anos e tocava portais gigantescos idade não é nada o que importa é a capacidade e a vontade que a pessoa tem eu falo pra todo mundo todo mundo confunde velho com idoso idoso é que tem muita idade velho é aquela pessoa que acha que não dá tempo mais pras coisas tem muita gente nova de mais de 70 e gente extremamente velha de 18 exatamente obrigado fica com Deus todos os contatos do Christian tá aqui embaixo segue esse cara que o cara é fera mais um general aqui do exército tudo bem beleza? forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri